Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Ultimato. E hoje, como vocês podem ver, eu acho que eu peguei coronga. Tem um rato ali na toque me atacando com coronga sem parar, mano. Vem cá, vem cá, peguei. Gente, tem esse ratinho aqui, ele me passou coronga. Ele é de alguém, será? Qual é a desse rato? Mano, eu literalmente comecei o vídeo pegando coronga, mano. Como assim, mano? Eu não consigo pegar ele porque ele tá atacando alguém. Ele tá atacando o eu, na real. O miserável é um gênio. Vem cá, vem cá. Pegamos. Gente, pegamos o rato com coronga. Deixa eu guardar ele aqui. E agora, o que acontece? Eu fico com isso pra sempre? Como que é? Tá, eu tenho que fazer algumas coisas hoje. Mas a primeira, eu descobri que existe uma fornalha... Eita, eu descobri que existe uma fornalha um pouco melhor do que eu já tenho. Que essa fornalha que eu tenho é bem lenta. Eu tava olhando e tem essas fornalhas que a Ultimate Furnace, que ela esquenta 9.001% de uma vez. Porém, tem as fornalhas do Project E. Eu queria fazer pra testar. Então, deixa eu pegar essa aqui e Head Matter. Tá, pelo jeito eu não tinha Head Matter feita ainda. Então, deixa eu fazer uma Head Matter aqui, ó. Vou salvar ela rapidão. Pronto, pegar aqui umas 7 Matter aqui, bonitona. Deixa eu fazer a fornalha aqui. Essa é a fornalha de Dark Matter. E já vamos meter o louco e fazer a de Head, né? Porque nós é fofo. Tá, vamos ver qual é a dessa fornalha. Sério, mas por que eu peguei fornalha? Eu não lembro. Eu precisava esquentar alguma coisa, mas eu já esqueci o que era. Mas vamos esquentar a pedra, então eu sou pra ver pra que usa essa fornalha aqui. Vamos pegar uns peixinhos aqui, um pack de peixe. E eu tenho que colocar combustível? Tá, pegar um pack desse aqui. Ah, ela é boa, ela é boa, ó. Vai instantâneo. E eu acho que dá pra colocar tudo isso aqui de que pesquentar. Tá, legal, legal. Valeu a pena. Quando eu lembrar pra que eu preciso dela, vai ser útil. Tá, agora que eu já fiz a fornalha, eu tenho mais uma coisinha pra fazer. E ela eu vou fazer aqui na minha base antiga. Bom, eu tô afim de fazer uma arma melhor. Essa arma aqui, ela é boa, mas só dá pra dar 20 tiros. Toda hora tem que recarregar. E por mais que o dano dela seria de 5 a 3, essa daqui é de 8 a 6 e ela tem 100 balas. Eu quero fazer uma Light Machine Gun. E bom, pra fazer ela eu preciso de muitas coisas. Bom, vocês podem ver, eu preciso de vidro e redstone. Tá, eu vou tentar montar ela aqui e vocês vão vendo alguns passos. Tá bom, os dois primeiros itens eu já tenho. Agora o próximo eu preciso de Obsidian Steel Wingot. Que pra fazer, eu posso vir aqui na minha Lois Melter misturar Steel Wingot que eu tenho. E Refined Obsidian Dust. Eu tenho a Refined Obsidian, mas a Dust não. Bom, de todas as máquinas que tem aqui, eu acho que a mais fácil de fazer talvez seja o Manufactory. Pra fazer ele, eu preciso de muitas coisas. Como o Light, Redstone, Fleet e Pistão. Tá bom. E pra fazer a Refined Obsidian Dust, obviamente eu preciso do Manufactory. Que vai faltar um Copium Solenoid. Que eu preciso de cobre e ferro. Ah, isso é fácil. Tá bom, eu venho aqui, olha. Ferro, cobre e cobre. Pego um aqui, aqui, pistão aqui. Esses dois aqui. Eu pego uma Redstone aqui. E eu pego assim. Tá, eu não sei como eu consegui decorar o Craft de primeira. Foi muito pro meu cérebro, mas funcionou. Eu não sei se a máquina precisa de energia, então acho que eu vou colocar ela só aqui, assim, ó. Tem! Ah, eu não sei de energia, mas tá de boa. E agora eu pego minha Refined. E eu vou esquentar um pack mesmo, porque o bagulho não tem MC, então deixa aí, deixa aí. Ó, tá fazendo aqui a Refined Obsidian Dust, mas tá demorando. O bagulho é, agora eu tenho que misturar ela com o Steel aqui na Lois Melter. E daí vai dar uma barra que tem MC. E aí eu gosto. Pega um Steelzito aqui, vem na Lois Melter. Tup, tup, e deixa aí. Tá, foi rápido. Bom, pega o Obsidian Steel Wingot, guarda ela aqui. Pega aqui, ó, o Obsidian Steel Wingot. Vamos pegar um packzão. Deixa eu guardar essas coisas que eu não tô usando aqui mais. E deixa eu ver como que faz os itens agora. Acho que a gente tem mais coisinha pra fazer agora e tá começando aí. Tá bom, agora eu pego esse Hardened Barrel, coloco aqui na frente. Peraí, ele tem MC? Deixa eu salvar ele, né, pra aproveitar que eu fiz já. Tá bom, agora eu preciso de um Hardened Receiver, que usa duas Obsidian Steel Wingot e um Mechanical Parts Carbon. O problema é que o único jeito de fazer ele, pelo que eu tô vendo aqui, é com uma Grinder do Tech Guns e uma Nuclear Death Ray. Tá, essa máquina aqui, ela é até que ok de fazer. Agora, a Nuclear Death Ray, como que eu posso conseguir ela? Bom, ela vai usar Titânio, Lead e Head Emitter. Ela vai usar muita coisa. Eu acho que, por agora, não é a hora. Comenta se vocês querem que eu faça essa arma. E daí eu posso fazer, tipo, uma parte bem especial do vídeo, ou um vídeo só pra isso. Por enquanto, eu acho que vai gastar muito tempo, então eu não vou fazer agora. Então, comentem aí o que vocês acham. Tá bom, gente, eu tenho que pegar um balde, um bucket, e eu tenho que achar uma vaca. Só assim eu vou conseguir tirar o coronga de mim. Vamos ver na casa de alguém, se alguém tem, né? E agora o negócio é de achar alguém, né? O problema é que tem pouquinha pessoa online, e eu não sei onde ninguém tá morando. Gente, não vai ter como pedir ajuda pra ninguém? Tá, tá de boa. Deixa eu ver se eu acho alguma vaca aqui pelo mapa. Vaca, vaca. Ih, gente, não achei não. Mas sabe o que diz, né, gente? É o que não nos mata, nos fortalece. Então vamos ver se a gente sobrevive aqui o coronga e tamo junto. Tem que pegar uma barrinha de vida aqui, é só por precaução, né? Enfim, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, eu vou começar a dar início na minha armadura super boneda. Gente, estão falando aqui pra usar o meu call patch, que eu tenho um patch de vaca. Será que vai funcionar? Eu acho que o patch de vaca, ele só tira efeito negativo do survivor. Como esse plug é de outro mod, ele não vai tirar. Fazer o quê, né? Enfim, então já que eu tô ferrado aqui, deixa eu aproveitar e pegar uma XPzinha aqui, né? Pronto, 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 acabou. Agora sim nós podemos dar início. Gente, hoje vamos fazer nossa armadura. E nossa armadura vai ser de draconium. Bom, deixa eu dar uma olhada como que funciona essa armadura. Pera aí, pera aí. Eu quero fazer a armadura de... Essa é o inverno aqui só pra testar, tá ligado? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, quase tudo que usa, se não tudo, tem MC. O problema é... Eu vou precisar de uma nether star. Tá, eu tenho cabeça de Wither e tenho soul sand. Vamos matar o Wither na barra. Na real, na real, na real, eu vou matar ele aqui mesmo. Porque até onde eu sei, os bichos não quebram bloco. Então dá pra expor no Wither onde eu quiser. Eu só vou pra um coitinho mais isolado, só pra dar problema. Tava pensando em fazer uma camada de obsidia, mas eu lembrei que aqui tinha um templo. Meu plano é eu ficar ali em cima, só sentando a bala. Pé, gente. Na real, pera aí. Boa, agora vai. Que? Que? Como que ele passou por um bloco? Gente, ele passou por um bloco. Ele passou por um bloco. Calma, calma. Send. Não, 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 não. Calma. Não, sai, sai. Eu tenho que tampar aqui pra ele não escapar. Sai, sai, sai. Você não vai escapar pra cá. Matamos, matamos. Vou jogar essas armas aqui fora que não vamos precisar delas. Tá bom, temos Nether Star, Supreme Essence que é bom e Witherash que eu não sei pra que que usa. Beleza. Acho que dá pra gente botar pra casa. Tá, agora que nós saímos um pack do Nether Star aqui, nós vai vir aqui no nosso sistema, vai jogar elas aqui. Tem diamante aqui já também? Tem diamante. Então deixa eu fazer um capacete de diamante. Coloca ele aqui dentro. E na real, eu acho que já dá pra fazer o primeiro item da armadura. Pera aí, deixa eu ver. Tá, isso daqui tudo eu tenho, menos esse Dracônio Core. Será que dá pra fazer ele aqui ou não tem ouro? Eu não coloquei ouro no sistema, tá bom. Tá bom, um, dois, três, quatro, cinco. Uma eu jogo pra cá, as outras que eu vou salvar aqui. Agora eu misturo tudo, faço esse Wyvern Core e daí eu faço um Wyvern Energy Core. Tá, pera, pera. Aqui foi e aqui foi. Boa, 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 boa. Primeira parte da armadura foi. Na real, dá pra evoluir ela ainda. Tanto colocando energia nela, quanto colocando upgrades que dá pra colocar. Tanto quando evoluindo pra essa armadura aqui. Vamos ver se nós faz ela ainda hoje. Tá, deixa eu partir pra próxima parte. Tá bom, o servidor deu uma leve caidinha, leve caidinha. Se machucou na queda. Mas tá ali, boa. Deixa eu ver o que falta aqui pro peitoral. Deixa eu fazer o peitoral de diamante, obviamente, né? E eu acho que já vai dar pra craftar ele. Deixa eu ver. Foi, beleza. Duas partes da armadura já foi. Eu vou precisar de uma calça de diamante que eu tô ligado. E se eu tirar aqui, tirar aqui, tirar aqui, eu vou fazer... Colocar aqui, vai ter uma bota. Que eu sei que vai precisar da bota também. Dá pra fazer? Deu. E dá pra fazer? Deu. Então, a armadura completa. Agora o bagulho é, a gente tem uma geração de energia até que boa. Que é a nossa geração de energia dos painéis solar. Eles não são do melhor tier, mas tem uma energia boa. Seguindo a lógica, se eu colocar eles na minha hotbar, vai carregar. Ó, tá carregando. Ó, eu não sei o que é isso aqui no chat aqui embaixo. Mas ele tá carregando, eu acho que é um escudo de energia. Pra ser sincero, eu nunca mexi com esse mod. E é um dos motivos pra fazer essa armadura. Porque eu quero aprender o bagulho. Então, como tudo é meio novo pra mim, algumas coisas eu vou passar um pouco de aperto. Mas, por enquanto, tá enchendo a armadura, então é o que importa. Tá bom. Qual que é o nome desse painel solar aqui mesmo? Solar P, não. Tá bom. Pegar um pack de painel solar. E como eu sei que ele vai juntando, eu vou colocando aqui, ó. Quer ver? Teoricamente, se eu boto isso aqui, é uma energia pra gerar, eu acho. Então, na minha cabeça, parece uma ideia boa. Pronto. Quase um pack de painel solar. Quero ver não gerar energia nesse bagulho agora. Tá bom. Encheu ali embaixo. Ó. E agora tá pegando energia. Eu não sei se tá carregando aqui ou aqui, mas... Tá. Ele tá carregando primeiro a energia da bota, pra depois vai carregar o do resto. E levando isso em conta, eu tô começando a achar que eu nasci geração de energia meio ruim. Gente, tô aqui na casa do Manozeio, lindão, gostosão. Porque ele tá me oferecendo energia pra recarregar a minha armadura, que ela gasta muita energia. E o meu sistema não tem tanta energia, senão, meu. Eu tô fraco. Zéio, carreguei. E olha que linda é essa armadura. Gente, imagina quando eu melhorar ela ainda mais. Vamos lá em casa. Eita, uma puta aqui. Então, gente, olha o seguinte. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa bem legal dessa armadura, que eu tô ligado que acontece. Dá um tapinha no pai. Vai, até matar, até matar, até matar, até matar. Não, bala 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 não. Ô, ô, eu sou a prova de tapa, não de tira. Quer saber? Quer saber? Vocês vão tirar em mim mesmo? Não, eu não vou não. Eu não vou não, eu não tô te batendo. Ah, mano, eu não tô te batendo, LG. Passa a corana pro zéio, passa a corana pro zéio. Olha aqui. Olha aqui. Mataram o meu creep, irmão. Foi ó, pô. De quem que era o creep? Era o meu, tadinho. Não, não foi eu que matei, não. Ele é que você explodiu, velho. Ué? É porque você bateu em mim. Não, em mim, passa não. Meu Deus. Passe coronga pros dois. Passa coronga pro zumbi? Ah, não, peguei coronga. Não, mas obrigada pela participação aí, mano. Tamo junto. Não, não, não. E, gente, essa aqui é a minha armadura. Turada, bolada, bem legal. Ela tem vários upgrades, como de velocidade e outros que eu ainda quero fazer. E dá pra mudar a cor dela, que significa que ela tá melhor ainda. Mas, isso vai ficar pra outro dia. De momento, estamos satisfeitos com a armadura do corongão aqui, bonita. Ela já vai me proteger de praticamente tudo que eu vou precisar. Porque é o seguinte, a única coisa que geralmente me dá dano é mob. Mob, só mob que me maltrata. E pessoa geralmente tá de boa, tipo. Então, gente, eu vou conseguir enfrentar qualquer mob que vier me atacar. Enquanto eu tiver energia, eu tô na defesa. O único problema é mob com arma. Exemplo, o Medricus mob com arma lá pra me matar de qualquer jeito. Mas, mas já é um começo. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. É nóis no próximo vídeo. É nóis, falou e... Oba!